A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperades Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber e embriagar-se O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes A quem muito foi dado, muito será pedido A quem muito foi confiado, muito mais será exigido Caríssimo irmão, caríssima irmã O Senhor nos deu responsabilidades A frente de sua casa Se estivermos bem preparados, o Senhor nos atribuirá muitas tarefas O que Ele nos concedeu A você e a mim Deu de presente a fé Há muita gente sem fé neste mundo Há muitas pessoas das quais Deus não vai cobrar muito Porque não tiveram a graça do conhecimento que você e eu temos E maior é a nossa responsabilidade por ter recebido muito Responsabilidade para escutar a palavra do Senhor Responsabilidade para fazer o bem ao próximo Responsabilidade na nossa vivência sacramental A nossa vida de oração Porque nós sabemos Isso aqui é terrível, mas positivamente Nós somos responsáveis pela nossa vida cristã Recebemos muito E é bom você saber Que tendo sido batizados, crismados Tendo participado da Eucaristia E o fazemos tanto Nós temos essa tarefa carregada de muita responsabilidade Mas uma responsabilidade que se torna doce, alegre Quando nós vivemos segundo a vontade de nosso Senhor Queremos pedir essa graça A graça da fidelidade no dia a dia Segundo os dons que Deus concedeu a cada um de nós É palavra de vida eterna Tua Associação Tua Tua Associação Tua